Por isso, só o que quebra esse condicionamento para a morte é essa disposição de entregarmos-nos a obediência de coração ao evangelho ao qual nós fomos entregues. O evangelho nos foi dado para que a nossa resposta seja uma resposta sincera de entrega a ele. Sem racionalizações contra, que vão acabar sendo racionalizações idiotas também. Eu vejo que as pessoas elaboram como racionalização para não se entregarem de coração ao evangelho. E quando eu ouço, meu Deus, são só pensamentos idióticos. Idióticos, que não sobrevivem nem à minha inteligência de tão idióticos que são. Eu esmago todos eles e fico pensando, meu Deus, como é que alguém decide entregar a vida com convicção a algo tão patético. Mas a escolha é de cada um, e ninguém pode fazer nada a respeito, a menos que haja um contudo, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. De coração, eu fui entregue ao evangelho, me entreguei ao evangelho, obedeço essa palavra, decidi viver por ela, ela quebra esse ciclo, ela arrebenta essa rocha, ela tira a espada de Excalibur, que está presa dentro dessa rocha, e agora ela é minha para a liberdade, para o exercício do poder. E uma vez libertados, uma vez livres desse condicionamento, libertados do pecado, que Paulo aqui trata não só como dimensão essencial que nos habita, que ele vai falar sobre isso aqui, ainda nesse capítulo 7, mais adiante, mas ele está falando nesse momento daquilo que mantém o nosso pendor essencial para a desobediência, que é o condicionamento, que é o entregarmos-nos à prática de qualquer coisa, seja pensamento. Eu me entrego a um determinado pensamento, ele me condiciona, me limita para sempre. A soma deles me limita. Quando eu decido, pela fé, me entregar ao evangelho e lutar e quebrar esses condicionamentos, algo novo é clode em mim. Então, uma vez libertados disso, fostes feitos agora servos da justiça, ou seja, gente com capacidade de obedecer o que é bom, o que faz bem, o que edifica, o que traz saúde mental, espiritual, emocional, psicológica, realiza o evangelho, a boa nova em nós. Aí ele diz, falo como homem, ou seja, como quem, a partir de si próprio, está declarando essas coisas. porque se tinha um cara condicionado a alguma coisa que ficou anos da vida em estado de condicionamento ininterrupto pela religião, pelo farisaísmo, pelo judaísmo, foi Paulo, que desde criança foi entregue para ser condicionado, para ser o melhor dos melhores naquele âmbito da lei, para ser doutor da lei, ou seja, doutor do medo, doutor da culpa, doutor na angústia, doutor no pânico, doutor no juízo, doutor em tudo que a lei carrega. de modo que Paulo diz depois, agora, uma vez liberto dessa cadeia à qual ele foi entregue, uma vez que ele foi atropelado pela luz do evangelho na estrada de Damasco e não foi algo de fora, foi uma explosão dentro, pela fé ele acolheu, abraçou, ele diz, então fiquei livre de anos e anos de condicionamento e eu sei o que eu estou falando, falo como homem e falo por causa da fraqueza da vossa carne, ou seja, eu conheço a mesma fraqueza, eu estou falando como igual, eu sei o que eu estou dizendo, sei como isso opera, por isso eu posso ser professor das entranhas desse condicionamento, porque eu o conheço em mim mesmo, assim como oferecestes, outra palavra é repetindo o verbo oferecer, 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 já apareceu lá na frente, agora de novo, assim como oferecestes, é uma questão de deliberação, entrega e oferta, assim como oferecestes os nossos membros, é uma entrega, é uma oferta, eu sou, eu me entrego ao pecado, ao prazer, eu vou comer, se passar eu traço, se quicar eu pego, se ninguém está vendo é meu, se não vão perceber, eu realizo o que eu quero, e chega também aquele ponto que tanto faz, se estão vendo ou não estão vendo, o que quer que digam, eu sou assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre miserável, assim como oferecestes os nossos membros para a escravidão, é uma escravidão, o cara não consegue mais sair, não sair, diz, olha, pra mim não, eu fui feito assim, vou viver assim, vou morrer assim, comigo não dá, você é diferente de mim, tudo mentira, mas não adianta nem discutir com a pessoa quando ela está nesse estado, porque de maneira inconsciente ela acabou oferecendo o ser dela, a totalidade dela, aqui são os vossos membros, mas chame isso de ser, chame isso de ser, ela ofereceu o ser dela para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade no ciclo, Paulo vai descrevendo isso aqui como um condicionamento crescente, da maldade para a maldade, do erro para o erro, do engano para o engano, da ilusão para a ilusão, tanto faz se é maldade explícita ou é aquela maldade que decorre apenas do que é mal, mesmo que a gente não pratique contra ninguém, mas se você pratica contra você mesmo, você mesma, não interessa, todo dia você faz um upgrade de maldade para maldade, de maldade para maldade, de maldade para maldade, só vai ficando mais forte, só vai ficando pior o processo, assim como vocês vão se entregando de maldade para maldade, desse mesmo modo, assim também, vocês sabem como é se entregar para o que faz mal, então agora, Paulo diz, entreguem-se agora para o que faz bem, assim oferecei agora, nessa hora, nesse dia, hoje, façam essa decisão de oferecer os nossos membros, o nosso ser, a totalidade integral do ser para servir a justiça, para servir o evangelho, Paulo diz, para servir a santificação, que é uma expressão não entendida por nós hoje, a gente só pensa em ser biato, e não tem nada a ver com isso, tem a ver com santificação é saúde segundo Deus, é saúde segundo o evangelho, santificação é planificação de saúde mental, saúde psíquica, saúde comportamental, ou seja, santificação é o que separa você da morte para a vida, corta você da morte, salva você para a vida, isso é santificação, justiça é a prática do amor em todas as relações, respeitando o outro, o lugar dele, o direito dele, a consciência dele, e a santificação é ser separado lucidamente para essa dedicação para viver assim, isso é santificação, porque quando vocês eram escravos do pecado, Paulo diz, quando o ciclo estava numa velocidade imensa, quando vocês estavam assim, era impossível falar em qualquer coisa de justiça para vocês, vocês estavam isentos, no sentido de que esse era um assunto inalcançável para vocês, indisponível a vocês, mas agora não, se houve esse contudo dessa oferta sincera de coração, que parte esse ciclo, introduz a gente nessa dimensão onde a obediência vai crescendo de santificação em santificação, de bondade em bondade, de justiça em justiça, de amor em amor, de verdade em verdade, assim como é para a morte, de maldade em maldade, de mentira em maldade, de equívoco em equívoco, de engano em engano, deliberadamente, num condicionamento que a gente não consegue parar e que se torna tudo na nossa mente, também o oposto é assim, eu preciso aprender a me condicionar ao bem, como diz o profeta Jeremias, porventura, conseguireis realizar o bem estando acostumados, a palavra é essa, acostumados, viciados no hábito, no costume, no condicionamento, acostumados a fazer o mal, aí Paulo diz, olha, só vai ser possível se o etíope conseguir arrancar a pele preta dele por outra pele ou o leopardo conseguir tirar as manchas da sua pele e botar outra pele, então, vocês vão conseguir fazer o bem estando acostumados, condicionados a fazer o mal, o mal precisa ser descondicionado, quebrado em mim, quebrado, eu preciso me oferecer com sinceridade, com disposição, é uma decisão, oferecer-se é decisão, me oferecer a minha totalidade para quebrar o ciclo que vai de maldade em maldade, de engano em engano, de autojustificação em autojustificação, de autovitimização em autovitimização, assim como um dia eu me condicionei para o mal assim, Paulo diz, agora assim também, do mesmo modo, oferecei a vossa vida para a justiça, para o amor, para a verdade, para a saúde mental em Deus, porque quando éres escravos do pecado, era impossível até falar nesse assunto que vocês estavam incapacitados até de ouvir essa palavra, essa palavra já é para quem tomou consciência do mal que esse condicionamento anterior de vida causou, esse mal está disposto, está disposta agora a quebrar esse ciclo, a rebentar essas cadeias pela decisão no evangelho de se condicionar àquilo que é bom, de modo que é um processo, assim como um dia a minha maldade foi crescendo de maldade em maldade, e isso eu conheço muito bem, porque eu me lembro quando eu me entreguei mesmo a prática da maldade muito nova, eu falei, não, eu vou comer todo mundo, se me provocar eu vou arrebentar, eu só entrava para ganhar, eu era um jogador de futebol, todo mundo dizia que eu era uma coisa, um craque, um ser fenomenal jogando bola, diziam os meus amigos da antiga, diziam até hoje, Caio, você era um negócio, e eu sabia disso, eu tinha certeza que onde eu chegava, eu chegava melhor que todo mundo, era um negócio horrível, então eu jogava bola com alegria de jogar bola, mas eu adorava também humilhar, humilhar, você vai se entregando de maldade a maldade, eu fiz coisas das quais eu me envergonho profundamente, todo mundo que eu pude pedir perdão, eu pedi e há outros que eu não pedi, que até morreram sem que eu tivesse encontrado com eles, mas eu sei que meu Pai Celeste em Cristo Jesus me lavou de tudo, mas chega aquele dia em que você libera geral, como diz o ministro do meio ambiente, que você abre a porta e deixa passar a boiada, a boiada toda é uma decisão, é se oferecer para a maldade de maldade e deixa a boiada passar na tua vida, e não adianta nem falar respeito porque você não alcança, você está para além disso, você nem compreende de tão condicionado que você está, como tem gente aqui que não está me entendendo, existem pessoas aqui que estão chorando de convicção acerca de como pela primeira vez estão compreendendo o que a Boa Nova diz sobre libertação desse condicionamento antigo, não só aqueles que geram vergonha, mas aqueles que você diz são meus e eu não consigo me ver livre disso, nem quero, nem quero tentar. fio eu Amém.